Rapaziada, hoje o negócio é o seguinte, pra você que tá com problemas aí, com falta de USB, cara, no PC, porque isso pode acontecer, eu mesmo sofro com isso, tenho vários USB ali pra colocar, e várias coisas, até decoração, mouse, teclado, enfim, acaba faltando. Hoje eu trouxe aqui uma solução pra esse nosso problema, que é um, cara, que eu acho que é esse hub aqui, se ele estiver funcionando agora, mas cara, é um hubzinho aqui do AliExpress, ele, como você pode ver, tem várias portas pra USB, então provavelmente ele vai resolver esse problema, ele tem até os botãozinhos ali pra você ligar USB e tal, se você vai usar, olha só, 5 gigabits de velocidade, vamos ver se é isso aí mesmo, né, porque pode ter uma pegadinha. Esse aqui é um hub bem parrudo lá do AliExpress, eu dou sem voz, me perdoe, mas os vídeos não podem parar, então assim, como eu ia dizendo, ele é um hub bem parrudão, assim, você pode ver a construção dele bem topzera, olha só, vamos lá ver o review dele e ver se vai prestar mesmo, vambora. Bom, então aqui está o tal do hub USB, vamos ver o que que vem aqui na caixa, quais itens acompanham. Aqui a gente já vai ter o hub, olha só, construção bacana, gostei. Aqui a fonte, né, pra fazer alimentação dos USB, porque como a gente vai conectar um USB aqui pra conectar um USB lá no PC e alimentar sete USB, a gente precisa de uma fonte de alimentação reserva, né, porque um USB do PC não vai dar conta de alimentar sete USBs aqui. Aí vem essa adaptadora aqui também pra nossa tomada, né, que é o padrão americano, mas serve aqui também, aí colocou aqui, aí ó, maravilha, já tá no jeito. E vem aqui também, né, um cabo USB, é, no caso aqui vai ser um cabo USB-B pra USB, é, USB-A normal. Bom, aqui está o hub USB, cara, ele tem uma construção bem bacana, tá, parece ser um alumínio isso aqui, é uma construção bem, bem legal. O metal, aqui tem um plásticozinho, aqui vai ter a entradinha, né, dele, ó, pra alimentação e a entrada USB-B. Esses botõezinhos aqui, você aperta, né, pra ligar o USB mesmo, se você deixar ele erguidinho, aí o USB não vai funcionar. Se você apertar aqui, ele fica já abaixadinho, ó, aí sim o USB começa a fumegar. E aí pra quem tá com problemas de pouco USB, faltando USB, muito provavelmente isso vai acontecer se você usa notebooks, né, Isso aqui vai resolver o problema, né, o USB do notebook ali você consegue transformar em 7. É só conectar aqui também a alimentação dele e já era. Aqui na caixa dele diz que a velocidade é 5 gigabits, né, mas pra gente poder saber de fato a velocidade do USB aqui de transferência, a gente tem que pegar esse valor, então a gente vem aqui, faz 5 dividido por 8, A gente vai ter o resultado de 0,625 e a gente transformou agora em gigabytes. Então, ou seja, a gente tem uma taxa de transferência de velocidade aqui de 625 MB, né, por segundo. Isso pra cada USB desse aqui. Então se você usar, por exemplo, um SSD externo, um HD externo, Se você usar dois HD externos, dois SSD externos, Essa velocidade de 625 MB vai ter que ser dividida, né, entre os dois que você tá usando. Se você usar só um, aí vai essa velocidade inteira pra um USB só. Então é importante, né, falar tudo isso. Inclusive eu peguei nessa construção aqui porque foi a que eu mais achei bonita, Esse alumínio aqui, cara, achei bem legal. Mas lá no anúncio vai ter outras construções também, pelo que eu vi lá, umas construções bem legais lá. Tem até uma que é transparente aqui, então você consegue ver o circuito lá dentro. E, enfim, aí você pega o que você achar mais bonito. Então conectando ele aqui agora no PC pra gente testar esse trem, Aí eu coloquei ele ali no cantinho pra ver se ficaria massa e daí fica bonitinho, ó. Deixar ele ali no cantinho, sabe, assim, já fica até bonitinho, pô. Ele não vai deixar feio o setup não, fica até legal. Bom, então eu peguei algumas coisas aqui pra gente testar ele. Vamos começar com um mouse, né, famoso aqui. Vou pegar esse que sona M600 aqui. O danglezinho dele é esse laranjinha, ó. Vou colocar aqui, né. E aí é só apertar o botão. E aí ele vai ficar baixinho, ó. Acendeu uma luzinha, já fez até o barulho no Windows. Maravilha, olha só, já tá funcionando ali, ó. Ponteiro aqui, ó. Né, clicar aqui, ó. Olha lá, já tá funcionando. Então, bacana, pegou o mouse. Vamos ver aqui agora como que funciona com um USB, ó. Um pendrive, né, no caso. Colocar o pendrive. Vou ativar aqui. Fez o barulhinho. Já abriu aqui, ó. A pasta do pendrive é essa aqui. Agora eu vou passar algumas músicas aqui pro pendrive pra gente ver a velocidade dele, né. Olha só. Tá dando ali, ó. Três pontos. Agora eu tava subindo um pouquinho. Mas é que isso aqui é um pendrive, né. Então, ele... Ele é bem lento, né. Se fosse, por exemplo, um SSD externo, acho que estaria bem mais rápido aí. Porque a gente tem uma banda larga pra usar, né. Uma velocidade de 625 MB, né. Então, é isso aí. É o pendrive mesmo que é bem lento. Porém, funciona pra passar os itens aqui e tal, né. Beleza. Só não vou ter um SSD externo aqui pra poder fazer esse teste, infelizmente. Nem o HD externo. Mas o pendrive aí funciona legal. O SSD externo também vai funcionar. O HD externo também. Enquanto passa ali as músicas, vamos testar agora um teclado. Eu vou pegar aqui esse cabo aqui. Vou conectar aqui nesta porta USB. Agora eu só vou pegar aqui e conectar no teclado. Pronto, está conectado. Agora vamos ligar aqui o USB pra ver se vai passar energia. Maravilha. Maravilha. Já até fez o barulhinho lá. Ih, tá aí. Tecladinho funcionando, né. Vou conferir daqui, ó. É, ó. Olha lá. Tá funcionando legal. Tem esse danglezinho também, que é do controle, né. Desse aqui, ó. O Dairy Wolf. Eu vou conectar ele aqui. Vou ligar aqui o controle, apertando aqui, ó. Aí o controle ligou. Agora vamos apertar aqui pra ligar, né. Ih, maravilha. Também ligou, né. Aqui tem sete portas, né, USB. Acho que eu já falei isso. Cara, serve muito bem aí, cara. Igual mostrei, dá pra deixar até bonito no setup ali do ladinho, assim, né. Tá passando ali ainda as músicas. Mas como eu disse, né, é que o pendrive é lento mesmo. Mas se você tiver SSD externo, HD externo, vai servir bem. Gostei da construção dele, cara. Um alumínio aqui, um metal de boa qualidade, bacana, bem resistente. Pra carregar o celular também vai servir, né. Você pode colocar aqui um USB, carregar seu celular e tudo mais, passar arquivos. Vou testar aqui também esse headset, que é o G435. Vou colocar ele aqui também e vamos apertar aqui pra ver qual é que é. E também tá funcionando tudo certinho, ó. Ele foi reconhecido aqui. Então, bacana. Bom, falando a real mesmo, cara, acho que sim, vale bastante a pena você ter um desse no setup, né. Aí nunca mais vai faltar USB, eu acredito. Se você tiver com problema de falta de USB no PC ou até no notebook, né. Que é bem mais fácil ter isso no notebook, porque geralmente o notebook aí tem três USB ou quatro. Isso aqui vai resolver o problema e bem bacana, tá. Bem legal. Aí, ó, o orico. É, aqui no Ali, né, que é onde eu peguei ele, onde eu comprei. Ele tá saindo aqui no momento por R$125,00. Essa versão mais básica aqui, com essa outra construção. Tá R$125,00 mais R$25,00 de imposto. A versão que eu peguei é essa aqui, R$139,00. E tem a versão lá que eu falei, ó, que é vazado, né. E aí você consegue ver o circuito lá. Aqui vai mudar só a tomadinha, eu acredito. Mas enfim, cara, acho que realmente bem bacana ter um desse aqui. Vai resolver bastante o problema aí de falta de USB. Gostei bastante. Deixei todos os links aí na descrição, tá. E é basicamente isso. Comenta a garrafa de água aí pra mim. Tamo junto e até a próxima. Valeu e falou.